Let's go crazy, because this is Dance Machine. Let's go crazy, because this is a new song, because this is a new song, even though they are very similar. Let's go crazy, Ozone Desprended... Músicas, pra você passar mal! Mãe necrim o chidei, larul, lara lei, În cea lumea după ei, larul, lara lei, Ești un inger pe pământ despre tine când, Și zi și noapte, lara lei. Mãe necrim o chidei, larul, lara lei, În cea lumea după ei, larul, lara lei, Ești un inger pe pământ despre tine când, Și zi și noapte. Mãe necrim o chidei, larul, lara lei, Ești un inger pe pământ despre tine când, Mãe necrim o chidei, larul, lara lei, Ești un inger pe pământ despre tine când, Despre tine vreau să când, Melodia mea de dor, Care-mi place tuturor. Nu răspundi la SMS, eu îți scriu atât de des, Poate, poate, poate m-am purtat urât, Dar să știi că te-am gândit. Mãe necrim o chidei, larul, lara lei, În cea lumea după ei, larul, lara lei, Ești un inger pe pământ despre tine când, Și zi și noapte. Mãe necrim o chidei, larul, lara lei, Ești un inger pe pământ despre tine când, Și zi și noapte. Mãe necrim o chidei, larul, lara lei, Ești un inger pe pământ despre tine când, Și zi și noapte. Mãe necrim o chidei, larul, larul, lara lei, Ești un inger pe pământ despre tine când, Și zi și noapte. Mãe necrim o chidei, larul, larul, lara lei, Ești un inger pe pământ despre tine când, Și zi și noapte. Nu răspundi la SMS, eu îți scriu atât de des, Poate, poate m-am purtat urât, Dar să știi că te-am gândit. Mãe necrim o chidei, larul, lara lei, Ești un inger pe pământ despre tine când, Și zi și noapte. Mãe necrim o chidei, larul, lara lei, Ești un inger pe pământ despre tine când, Și zi și noapte. Mãe necrim o chidei, larul, lara lei, Ești un inger pe pământ despre tine când, Și zi și noapte. Mãe necrim o chidei, larul, lara lei, Ești un inger pe pământ despre tine când, Și zi și noapte. BANCE MACHINE Muzica 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 Não diga não, diga não Eu sou a paixão, eu te amo sempre Você precisa de mim, você está me ligando Com a fonte de uma espécieira Com a fonte de uma espécieira Meu amor, apenas 5 minutos E você escreveu como você se chama E a vida em escala E aí eu encontrei Mãe com quem eu vou tudo dar Na minha tem, eu sordi Na, 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 na Eu vou sair de mim, não se apress Na, 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 na Na segunda, eu sinto Na, 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 na Eu vou sair de mim Na, 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 na Na minha tem, eu sordi Na, 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 na Uc, adi, me está na Na, 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 na Na segunda, eu sinto Na, 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 na Eu sinto um, eu sinto Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Não me diga não, não me diga sim Eu me amei como uma garota, eu dois olhos Eu vejo em eles, um simples resposta Se eu conversar com você, não tem desejamento Eu não quero te ajudar, eu quero te ajudar Meu amor eu posso te ajudar E não me engano, eu não me engano Eu tenho um tempo, mas eu já amo Eu não me engano, eu tenho um сердito Na, 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 na Ucha grá monotea parabéns Na, 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 na Nédito Dashie Na, na, na HuMP Não me engano, eu tenho um Andre Na, 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 na Na me engano, eu tenho um сердito Na, 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 na Ucha grá monotea parabéns Na, 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 na Nas segundas sabiam Na, 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 na R heads Na, na, na Na, na, na Nomem eu teissen, meu serbeu Ré, ra, 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 ra Lançar de mim, né, rapiz Na, ra, 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 ra Na secundar de trabalho Na, ra, 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 ra Mês pra boi o dar Na, ra, 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 ra Na, ra, 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 ra Dance Machine Pra você não parar de dançar It is that of the ground I don't care any how Tomorrow I will be in another place All you see is me I'm okay and I can't love what I feel Baby I don't play Baby I don't play Baby I don't play Game is over Bye 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 Let me go Forgive me Bye 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 I don't have a mind Bye 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 I don't have a mind I don't have a mind No Come on Hello No Bye bye High quit Me esquece Andei por aí Gostei Eu já sei me levar O que já passou Valeu Mas baby não dá Não dá Meu mundo girou But your more and less Meu mundo girou Você não mudou Você não mudou Baby I don't play Baby I don't play Baby I don't play Game is over Bye bye Let me go Baby eu não sou Baby eu não sou Seu brinquedo Bye bye Acabou Me esquece Bye 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 Never ever You'll never again Bye 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 Never ever again You'll never again No Wake up Come on No Bye bye I feel Against me Bye 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 To be Telling only lies No one knows what it's like To be hated To be fair Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. 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 Lila vem dançar in the house mix. Você gosta dessa música né Loco? Eu gosto da Lila. Limp Bizkit behind blue eyes the Hunter remix. Você gosta dessa também? Essa eu também gosto. Karim, Bye Bye, Kuka Remix. Raiduchi. Peraí, não, não, não corta. Agora eu vou ler. Raiduchi. Minesto Boy Orocho. Amém. Brasil é bom, né? E a primeira, Ozone Despretine. Precioso Remix. Gostou? Foi bem, né? Ficou muito legal essa tentativa. Como é que falou o nome da música lá, do Raiduchi? O Raiduchi? Acho que é Mr. Boy Orocho. Nossa senhora, a mãe tá boa. Foi o que eu entendi. Tá aqui, mais e-mails aqui, o Mário Neto dizendo, e aí Alex e Aroldo? Fala. E aí? Meu nome é, aqui é o primo do Richard. Ah, o Richard é um grande amigo meu, estudei com ele desde a primeira série até a oitava, você acredita? E depois do segundo grau também. Nossa senhora, te aguentou dentro da sala de aula. Ele tá dizendo que o programa da gente é sensacional, ele que é analista de logística da IT, lá da entrega. Olha só, ele era goleiro de Varsia antes. Eu e ele, do mesmo time. Também aqui, Andressa de Três Barra, Santa Catarina, dizendo que escuta a Dance Machine pela 98FM. Ouvinte fiel, Andressa pedindo um beijo nosso. Beijo. Beijo. A gente vai pra um break? Daqui a pouco mais música pra você. Não vai embora. Já, já estaremos de volta com mais Dance Machine. Se você acha que o Dance Machine é o maior e melhor programa de dance do seu rádio, agora você pode votar. Acesse www.djson.com.br e vote para que o Dance Machine seja indicado ao melhor programa de dance do Brasil. www.djson.com.br Dance Machine Aumente o volume e passe mal Dance Machine E aí, estamos em volta com o Dance Machine, Haroldo. Molela está na área. Molela, que é o nome do cachorro do DJ Ronaldinho. Justamente, Molela, que é um puta DJ e um cachorro. Tudo a ver. Me perdoe, cachorro do Ronaldinho. Molela, que sempre usa esses samples aí. Ultimamente está usando, né? De anos 50, anos 60. Nossa, tá meio endurado. Tá legal. Então, Betoinha, molela, tamo e mais uma que você vai ouvir aqui no Dance Machine. Com as mixagens do Super DJ Arodex. DJ Arodex. E aí, Sabiinha, molela, tamo e mais uma que você vai ouvir aqui no thisIR TV. E aí, se você vai ouvir aqui no cannabis. Logo montagem, se você vai ouvir aqui no diafulness. Então, galera, tem bir sandy Amerika Bits. E aí, thirdos temλλά, pretendo? Soci neue película do償amento Ra definição, E aí, você vai40inha? E aí, você vai dar resposta sobre isso? E aí, você vai passar basicamente o tempo todos os textos são necessários. E aí, você vai virar de outubição, A CIDADE NO BRASIL 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 TEMPO TEMPO SUEDIO SUEDIO DINCE MACHINE DINCE MACHINE DINCE MACHINE Wise man said Wise man said Wise man said Just walk this way To the dawn of the light Wind will blow Into your face As the years let survive Hear this voice From deep inside It's a call of your heart Close your eyes And you will find Message ciao Message ciao The ‑‑ Laisse ši A CIDADE NO BRASIL 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 I wonder what you do I will make it on my own I need to be with you And I wonder And I wonder I wanna be with you I wanna follow you Great Com muito orgulho eu posso dizer pra você Que olha, esse foi um dos Megamix Que trouxe o estilo Megamix De volta no Brasil Que era uma coisa que já estava extinta E taxada como flashback E graças a você meu amigo Que fez direito Trouxe aí tanto com o Didi de Agustin Também como o Gabri Ponte Entre outros que você fez Que trouxeram de volta pro mercado do isso Eu como old schooler Agradeço a você como um new schooler Old schooler Prazer isso de volta Porque a gente vê a popularidade que isso traz Isso é bom pro mercado Mas eu fico feliz também E agradeço os seus elogios Alex Mas quem dera eu pudesse fazer sempre Megamix novos né Se tivessem artistas que Mantivessem o sucesso igual antigamente A gente poderia estar fazendo outros Megamix Então eu tô aguardando Quem sabe um Raidute daqui a um tempo Possa merecer Nossa um remix do Raidute A la Gabri Ponte é bem Daqui a pouco ele pode começar a merecer Então rola então Let's go Megamix by Harold Dexter May you mad the concert Eu detesto essa música Mas John Wayne Here I am Mix Remix Mr. V Alzatilagona E Molela Tell me As músicas desse bloco Que você curtiu Vamos aos últimos e-mails de hoje Camila Fashion de Cananeia Tá perguntando pra gente Quando é que a gente vai voltar Para lá Assim que nos chamar Isso é muito cínico Um beijo pra Camila Fashion de Cananeia Também aqui o pessoal de Uruguaiana Rio Grande do Sul Dizendo que curte o Dance Machine O Sérgio Osório Também o Adoniran Será o Barbosa? Pode ser Sardosa maloca Ele aqui é de Manaus Amazonas Tá dizendo que adora as mixagens Do DJ Harold Dexter E tá pedindo um alô seu Pro Norte do Brasil Valeu, alô para o Norte do Brasil Eu ia até falar isso O Norte esboçou Uma reação meio tímida assim Por enquanto O Sué ainda é campeão de e-mails Mas o Norte O Norte tá vindo bem O cara vai parar de ser preguiçoso E vai mandar pra gente A gente tem que fazer um show Lá no Norte Porque aí sim Aí começa Atenção produtor Daniel Ribeiro Cadê os shows Para o Norte do país De preferência Não no Hotel Solaris Qual o nome lá do hotel? Girassol Sem girassol Pode ser no Hotel Água de Coco Que é muito bom Bom, é o seguinte Encerramos por aqui O Dance Machine Muito obrigado Se desfaz agora 150 emissoras A rede de 150 emissoras do Brasil Agradecendo a sua presença Lembrando que a gente volta A qualquer hora Num super bate-papo horário Com você aqui no Dance Machine Tchau Valeu, tchau Valeu, tchau O maior programa de dance Em rede do Brasil Agora está com o melhor e maior site de música eletrônica Também do Brasil O Dance Machine agora está no Rádio DJ No Rádio DJ você encontra o top 15 com as melhores músicas que rolam no mundo Vários programas pra você dançar sem parar Informações sobre o mundo 10 E agora Também tem o Dance Machine Farei tudo o que você está fazendo agora e clique em www.radiodj.com.br Você não pode ficar fora dessa Rádio DJ